Música Por falar em concurso, a Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco abriu inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal de apoio e professores. As inscrições começaram ontem na própria sede da Secretaria. A repórter Alamara Barros tem outras informações. Olá Rogério, boa tarde. Olha só, é grande a movimentação aqui na Secretaria Municipal de Educação. Tudo isso porque as pessoas querem garantir a inscrição do concurso municipal que abre 604 vagas para professores e pessoal de apoio. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o Secretário Municipal de Educação, Márcio Batista. As inscrições mal começaram e a movimentação já está bem grande aqui na Secretaria, né? É bem interessante. Mostra que as pessoas estão se mobilizando, estão comparecendo para se inscreverem nesse concurso. E isso vai viabilizar que nós possamos começar o ano letivo, dia 18 de fevereiro, com todas as escolas devidamente preenchidas em seu quadro de professores e funcionários. Esse concurso tem uma grande novidade, aliás, duas grandes novidades, que é a primeira. Nós estamos garantindo a educação física para as escolas do primeiro ao quinto ano e também nós estamos abrindo mais vagas para a educação especial, para que nós possamos educar com mais qualidade os nossos alunos com deficiência. Então, estamos disponibilizando vagas para os professores de intérprete, para os professores de libras e para os profissionais do AEE, que é aquele atendimento educacional especializado. É um concurso de grande expressão, porque ele vai ajustar o nosso quadro de professores para o conjunto das nossas 74 escolas municipais, compreendendo aí creches, pré-escolas e escolas de primeiro ao quinto ano. Secretário, todos os aprovados, a princípio, serão devidamente contratados ou terá um percentual? Nós teremos um percentual no início que vai variar entre 60% e 65% dos aprovados. E os demais, eles ficarão no nosso banco de concursados para que nós possamos ir contratando eles durante o ano de 2013 ou até, quem sabe, 2014, na medida em que esse concurso é prorrogável por mais 12 meses. É importante nós termos um banco de concursados, porque essa será a base da nossa contratação. Nós só estaremos contratando aqueles que fizerem o concurso e, respectivamente, venham a ser aprovados nesse concurso. Isso garante mais transparência no serviço público e dá a todos o direito de competirem em iguais condições e em iguais possibilidades também de contratação. Secretário, até quando vão as inscrições? As inscrições começaram ontem, dia 16, e elas se encerram no dia 21, próxima segunda-feira. Muito obrigada pelas informações. Alamara Barros para o Gazeta Alerta.